Fala rapaziada, como é que vocês estão? Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lead Tech Hoje nós temos aqui um teclado novo da Redragon Modelo que foi apresentado na BGS de 2019 Que eu tive a oportunidade de fazer rápidos testes, né? Observar ele lá nesse evento E finalmente vamos trazer aqui a análise completa pra vocês Antes de começar eu queria agradecer a todos os inscritos, cara Porque graças a vocês a Redragon tem mandado esses produtos Inclusive um representante da Redragon entrou em contato comigo esses dias Perguntando se eu queria mais algum produto pra review E isso porque vocês acabam muitas vezes, né? Comentando nos posts deles lá, que eles fazem de fotos de produtos Pedindo pra eles mandarem o produto pra eu fazer review Então eu quero agradecer a todos os inscritos aí pelo carinho E pela confiança, né? Aqui no trabalho que a gente tem feito no canal, beleza galera? Então é isso, bora aí pra análise completa do Redragon Brahma Pro Com uma excelente construção, arcos em metal, cabos reforçados e material resistente Um alto-falante de 50mm com sistema 7.1 virtual O headset Ganjas EBM1 é uma excelente opção pra quem quer um equipamento gamer Saiba mais no link da descrição E galera, nessa análise aqui eu vou começar mostrando pra vocês rapidinho o unboxing que eu gravei Só pra mostrar o que vem no conteúdo da embalagem Então fora o teclado, vem aqui uma pequena caixinha com 8 switches reservas E é bem bacana porque a Redragon não coloca apenas os switches que tem no teclado, né? Eles colocam ali também switches de cores diferentes Pra vocês terem esse feedback e conhecer também, né? Novos switches E como esse teclado aqui possui switches óticos que são removíveis Eles também mandam, além do removedor de keycap, né? Aquele de plástico bem convencional Um extrator de switch E aí pra fazer essa remoção é só pinçar mesmo o switch Fazer um pouquinho de força E ir devagarzinho, né? De um lado pro outro E aí a switch vai sair Você pode substituir por outra E é de encaixe, galera, bem simples De estar fazendo aí essa troca, né? Essa instalação de um novo switch Vindo pras características físicas do Redragon Brahma Pro, galera Ele é um teclado bem grande Isso porque ele possui teclas macros na parte esquerda Que eu não curto muito Foi um pouquinho complicado de estar acostumando, né? Na verdade, galera Com essas teclas macro ali do lado do CTRL Caps Lock e Shift, né? Porque jogando Às vezes você pode acabar dando um misclick E apertando algum botão acidentalmente Mas aí com o tempo eu acabei acostumando Mas eu particularmente prefiro teclados sem essas teclas macro ali na esquerda Além disso, ele é um teclado que vem com apoio de pulso Esse apoio de pulso traz um conforto melhor, né? Pra digitação Mas caso você queira tirar Ele é com imã E um imã bem forte Não vai ficar saindo Como eu já vi em outros teclados mecânicos aqui, galera E pra fazer a instalação também é muito simples É só posicionar O próprio imã vai fazer o serviço pra você Fora as cinco teclas macro que nós encontramos no canto esquerdo do teclado Tem mais cinco teclas na parte do topo Ali perto do ESC Do F1, F4 E também outras quatro teclas macro Que ficam ali no topo Mais pro centro do teclado Do M1 até o M4 Então são quatro posições Essas teclas aí Elas são específicas pra fazer perfis de iluminação Depois eu vou estar mostrando pra vocês como faz a gravação É bem simples Mais pro canto superior direito Nós encontramos os botões indicadores de num lock Caps lock e scroll lock E também uma scroll Além de quatro botões Essa scroll aí, inclusive Tem duas funções Uma pra aumentar e diminuir a intensidade da iluminação do teclado E outra pra aumentar e diminuir o volume do sistema operacional A versão que eu recebi desse teclado é no layout ANSI Que é o padrão americano Provavelmente no futuro a Redragon vai trazer um layout ABNT2 Que é o padrão PTBR E também é um teclado do tipo 100% Ele vem com todas as teclas, o teclado numérico E o último preço dele que eu vi no mercado brasileiro Foi de R$365, galera Então é um preço aí já de intermediário pra high-end Um produto que a gente tá falando aí nessa categoria, acredito eu Dando uma olhada rápida agora na parte de baixo Nós temos os ajustes de altura Que são revestidos de borracha E mesmo que você recolha ele Ele funciona como se fosse um pezinho E ali na parte de baixo Nós temos também duas camadas de borracha Que trazem uma boa aderência ao teclado É um teclado também bem pesado E isso acaba também ajudando nessa questão E o cabo dele que mede aproximadamente 1,80m É todo revestido de nylon a ponta USB É simples, bem fininha Que não atrapalha outras conexões na parte de trás da placa mãe Bom, provavelmente os fãs de RGB Devem ter notado que esse teclado Possui também uma iluminação nas laterais Que é bem bonita É uma iluminação que fica num ciclo de cores, né E o Redragon Brahma Pro tem uma iluminação bem bonita Os LEDs são bem fortes Apesar dele ser um teclado Que não é em teclas flutuantes, né Ele tem um acabamento ali Antes da plate, né galera Que faz com que esse teclado Seja com um perfil um pouco mais baixo A iluminação fica ainda assim bem intensa E ele traz uma gama bem bonita de cores Além dos efeitos, né Que são configuráveis Combinando os botões FN Com Insert, Home, Page Up, Delete, End ou Page Down Além disso, o teclado também tem algumas subfunções, né Todas elas você vai fazer ali apertando FN E alguma combinação de tecla E pra fazer a questão de macro de iluminação É bem simples, galera Basta pressionar o botão MR Selecionar a posição da macro que você quer, né O botão M1 até o M4 E a partir disso, o teclado ele vai ter Um sinal luminoso ali nas laterais, né Os botões num lock, eles vão ficar acendendo e apagando E você vai poder selecionar quais teclas Uma a uma você vai querer fazer a configuração Terminado, é só pressionar o botão MR novamente O mesmo acontece ali com os botões de macro Tanto os botões da lateral Quanto os botões do topo, né Que vai do G1 até o G10 Então são 10 posições Você pode estar fazendo aí algumas combinações de macro Então só apertar ali o botão REC Selecionar a macro que você quiser E criar combinações de teclas Pra terminar, a mesma coisa que na iluminação Só apertar aí o botão REC Caso você queira, também dá pra baixar o software do Redragon Brahma Pro Que é bem intuitivo, tem um layout simplificado, galera Não tem tantas funções, né Tudo você consegue fazer também Com combinações de teclas no próprio teclado Mas facilita a questão de iluminação Principalmente a parte de macros de iluminação Que aí a gente tem tudo desenhadinho E dá pra ir substituindo as cores, né Ao invés de ir clicando uma por uma Que a gente faz só com o teclado Voltando aqui pra parte de construção O teclado utiliza aqui caps em dupla injeção Isso significa que elas não vão desgastar, né Conforme o tempo Não é uma tinta que cobre a superfície da keycap E sim são dois materiais que são prensados Formando cada caractere E pra você remover a keycap é só usar o extrator Que nesse caso, galera, eu acho que faria mais sentido Utilizar aquele extrator de arame, né Porque esse teclado, ele tem, como eu falei Uma plate mais elevada Então é um pouquinho chato de estar removendo a keycap Com o extrator que a Redragon manda Nesse teclado a Redragon tá utilizando Switches óticos da Ultemo, Ultemo V-Track Eu recebi aqui a versão azul Que tem o clique auditivo, né Segue o mesmo padrão ali dos MX Blue Com o feedback tátil Eu particularmente curti a digitação nesse teclado Ele era bem confortável E eu achei que ele não faz tanto barulho Quanto um switch mecânico convencional Quanto ao funcionamento desse switch, galera É um pouquinho diferente, né Dos teclados mecânicos Nós não temos aqui partes metálicas Na parte de dentro do switch Tudo o que acontece aqui É o bloqueio de um LED emissor Que fica na PCB Quando você bloqueia esse LED Ele vai fazer a ativação da tecla E uma das principais vantagens desse tipo de ativação É que ela não sofre o duplo clique Que é relativamente comum em switches mecânicos, né Já que nós temos ali o contato Que com o tempo vai perdendo um pouquinho de pressão Além disso também Ele não possui o debounce time Que é um tempo justamente de atraso Que switches mecânicos possuem Pra minimizar esses problemas de duplo clique Então, em teoria Os switches óticos, eles conseguem ser mais rápidos No tempo de resposta Em relação aos switches mecânicos Eu desmontei o Brahma Pro Pra gente poder dar uma olhada na construção interna Então, primeira coisa, galera Ele vem com acabamento, né Na parte ali de cima da plate Que é justamente o que faz com que esse teclado Não seja de teclas flutuantes E logo depois vem a plate Que é a parte mais pesada, né A parte metálica do teclado E, cara Eu acho que ela tem ali Mais ou menos uns 70% Do peso total do teclado É bem pesada mesmo Bem rígida, inclusive, né E vocês podem notar que quando eu tirei a plate Vêm todos os switches agarrados na plate Isso porque não temos soldas do switch Na PCB, né Como no teclado mecânico Isso faz com que a PCB seja bastante simplificada Nós encontramos em cada switch O LED emissor e receptor E também o LED responsável pela iluminação do teclado A controladora dele fica na parte de baixo Dessa PCB, né Os botões de macro que ficam no topo Eles são de membrana E o codificador da scroll Que fica no canto superior direito É da marca F-Switch O mesmo controlador utilizado Em alguns mouses Que eu já mostrei aqui pra vocês Em reviews Bom, pessoal Pra encerrar aqui com o vídeo O que eu achei do Redragon Brahma Pro Nesse tempo que eu fiquei testando Parte de digitação O teclado é bem confortável pra digitar Esse apoio de pulso traz realmente esse conforto Né, extra Ele também tem um clique bem responsivo Esse switch traz, né O feedback tátil E também o clique auditivo Eu particularmente gosto Pra jogar também é muito bom Só tem um problema, galera Que foi no começo, né No começo foi um pouquinho complicado Por conta desses botões laterais Do G1 até o G5 Que ficam próximo do control Eu particularmente me oriento Quando eu vou posicionar, né A mão em cima do teclado Pelo control, né Que é quando acabam as teclas Ali na parte esquerda Então certas vezes No iniciozinho Eu clicava no G5 Ao invés do control Mas nada que com o tempo Dois, três dias de uso Eu fui me acostumando, né Hoje em dia eu já consigo Digitar aqui tranquilo Sem ficar apertando muito O G5 Até pra jogar também Bem de boa Então, cara Parte de digitação Teclado bem filé Ele também é bonito Um teclado que chama Bastante atenção, né Ele vem com iluminação RGB Tem também aquela Iluminação lateral Que dá realmente Uma estética Mais bonita aí pro teclado Teclado bem parrudo Vem com essas macros, né Pra quem utiliza Eu não uso muito Pra ser sincero Sou mais conservador Nesse aspecto Mas, cara Um grande teclado Acho que trouxe Uma proposta bacana Em relação aos switches óticos Que não sofrem De duplo clique Acredito que a tendência também É teclados com switches óticos Baratearem no mercado Assim como aconteceu Com switches mecânicos A Redragon foi muito importante Nesse aspecto Inclusive, né Com o Kumara Que foi um dos primeiros Teclados mecânicos De baixo custo Então, cara Um teclado que vale muito A pena ficar de olho Eu vou deixar alguns links Pra complementar a análise Aí na descrição E é isso, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esquece aí De deixar o like Minhas redes sociais Estão passando aqui embaixo Um grande abraço a todos Até o próximo Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho